E aí pessoal, beleza? Tudo de volta com mais um vídeo? Playstation! E aí pessoal, vamos embora para o exclusivo? Oh, mais um jogo bacana, The King of Fighter XV, é! O beta aberto já está disponível, hein? Bora lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui na página da Playstation Store, The King of Fighter XV, DEMA, Open Beta, gratuito e vamos adicionar? É claro! Beleza, lembrando, vou deixar o link na descrição do vídeo, vamos ver na descrição aqui do jogo. Ah, tem o PS5 e PS4, é isso aí! Vamos lá, informações do jogo. Essa versão de demo, Open Beta Test, do The King of Fighter XV, a ser lançada no dia 17 de fevereiro de 2022, para o console PS5 e PS4. O objetivo dessa versão demo é melhorar as características online do jogo. Não é necessário ter uma assinatura PS Plus, bacana, hein? Para participar. Então, junte-se a nós e nos ajude a melhorar a experiência online do KOF XV, é! Detalhes do Open Beta Test. Período de teste, de 0 horas do Brasil do dia 20 de novembro até às 11 horas e 59 do dia 22 de novembro na plataforma PS5 e PS4. Jogabilidade entre jogadores disponíveis. Modos jogáveis, partidas casual, partidas salas offline, versus trainer e tutoriais. Personais de jogáveis. É, isso é uma piada bem gostosa! Dolores, Shunwei, Kei, Kusanai, Kumbi Online, Lori, Yagami, Chizuru, Kagura, Yashiro Nanakaze, Shirmin e Chris. Que merda, hein? Vamos lá! É possível que o jogo não funcione corretamente durante o teste. Bem lembrado. Agradecemos a compreensão. Uma conexão online é necessária para participar do teste do beta. O jogo não pode ser acessado fora do período de teste. Dado salvo não será preservado enquanto o jogo oficial for lançado. Os detalhes do teste estão sujeito a mudança a qualquer momento. É, muito bacana, hein? Aí está esclarecendo tudo, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou da dica aí, The King of Fight 15. Bacana, aberta a teste. Vai estar no link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo da dica, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain. Playstation. De todo o povo brasileiro. Tchau. 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 Tchau.